Fim de jogo na Arena do Grêmio, Grêmio 3, Aimoré 0. Mais uma vitória do Grêmio na Arena, Grêmio 100% de aproveitamento no ano e no gauchão. No gauchão são 5 jogos e 5 vitórias, no ano são 6 jogos e 6 vitórias. Tem mais ali a Recopa Gaúcha nessa conta. Números impressionantes, números até históricos, como eu falei já no outro vídeo, no vídeo pós-jogo do último jogo. Mas nesse vídeo especificamente eu quero falar de dois craques. Quero falar de Luiz Soares e falar de Renato Portaluppi. O Renato, tão polêmico o Renato, a estátua Renato, que ao mesmo tempo recebe críticas, que é tão ídolo, mas ao mesmo tempo tão controverso em alguns movimentos que ele faz, em algumas decisões, no trabalho dele como um todo. É um vencedor como técnico e ao mesmo tempo abre brechas para debates. Eu quero falar do Renato que... Enfim, vamos por partes que eu vou chegar lá. Sobre o jogo especificamente, né? Um jogo, eu vou acabar me repetindo aqui, é mais do mesmo. O Grêmio está mostrando que ainda precisa de entrosamento. Alguns jogadores ainda se soltando na questão do ritmo e da embocadura ali, né? Do início de temporada. Tudo que a gente já sabe. O Gauchão tem as suas limitações técnicas, né? De qualidade dos adversários, mas ao mesmo tempo tem um jogo físico ali que às vezes complica. Então, foi um jogo parecido com todos. O Grêmio com alguma dificuldade em alguns momentos, mas acabou no frigir dos ovos, ganhando meio ao natural. Então, é um roteiro muito parecido com tudo que a gente vem falando até agora. E não tem muito o que ser acrescentado, né? Eu acho que para falar rapidamente aqui de algumas peças individuais, o Ferreira hoje não foi tão bem quanto eu achei que ele tinha ido no último jogo. Não sei se ele está ansioso, se ele está nervoso, mas ele está errando um pouquinho mais do que deveria, né? Um pouquinho mais do que a média dele mesmo, que já não era tão boa, assim, né? De decisões erradas. Ele tem talento, tem habilidade, mas ele tem que ajeitar um pouco a cabeça dele, eu acho. O Cristaldo, por sua vez, eu acho que está aqui, ó, subindo no conceito, subindo o futebol dele, se soltando cada vez mais. Quase fez um golaço ali, que acabou a bola sobrando para o Bruno, o Vini. O Carbacho também deu um lançamento para o Suárez, que foi uma baita jogada. Os gringos ali, como eu já vinha falando no último jogo, estão se soltando, acho que vai dar bom. E o Bruno Vini, né? Também eu acho que é digno de uma nota rápida aqui, de pesar, né? O cara, em 18 minutos, conseguiu fazer um gol e se lesionar e sair do jogo, assim, né? Então, do céu ao inferno, muito rápido. É um cara que tem um problema de lesão, já um histórico, né? É um dos grandes pontos de interrogação da negociação do Grêmio com o Vini, lá atrás, quando o Grêmio trouxe ele. Eu falei até aqui, né? Tipo, cara, é uma aposta, uma aposta válida. Um cara que teve passagens por seleções de base, talvez até a seleção brasileira principal, se bobear. Mas é um cara que sempre teve aí numa grife aí, e a carreira nunca decolou muito por conta das lesões. Então, justamente esse é o problema dele. Espero que tenha sido algo bobo, algo que vai se recuperar logo, mais um susto, né? Porque é um cara com quem a gente tá contando ali pra compor a nossa zaga. É o nosso elenco, né? Da zaga. E aí, entrando agora especificamente nos dois caras que eu quero falar, eu vou começar pelo Renato, né? O que é mais polêmico, o que é mais... O Renato é um cara que a gente pode fazer qualquer crítica a ele, tá? E eu sempre faço críticas e também muitos elogios. Eu vejo muitas virtudes no Renato, o treinador. Eu acho que... Eu sempre digo que quem demoniza o Renato, o treinador, que só sabe motivar, não sei o quê, eu acho que é muito simplista, muito cego. E quem também acha que é o maior técnico da humanidade, que é um gênio da casa mata, eu acho que também tá sendo um pouco... Eu acho que ele tem diferentes qualidades e no frigir dos ovos eu ainda acho que ele é um bom técnico. Mas tem uma questão do Renato que eu acho que ninguém pode discordar, que é assim, o Renato muda. O Renato muda. E isso eu acho que é uma virtude. Pode até mudar pra pior em alguns aspectos, mas o cara que muda, o cara que tá em movimento, o cara que não morre agarrado em convicções, eu acho que isso é uma virtude. É um cara que tá aberto a mudar as percepções. E o Renato é legal de ver porque ele começa no Grêmio como técnico em 2010. Então ele veio pro Grêmio quatro vezes já, acho que é a quarta passagem, contando aí a última e tal. Ele veio pro Grêmio, ele esteve no Grêmio em muitos momentos diferentes. 2010, acho que depois 2013, aí volta em 2016, aí agora volta agora. E a gente viu um Renato que tinha sempre uma característica diferente da última passagem, uma nova, né? E isso eu acho muito bom. Eu lembro que teve um ano, acho que foi 2013, quando o Renato volta, que eu lembro que ele mudou drasticamente uma característica que ele tinha de 2010, que era assim, 2010, cara, o cara errava uma bola aos 10 do primeiro tempo, o Renato mudava, sabe? O cara dava uma rosca ali, não sei o quê. O Renato trocava o cara. E às vezes eu até confesso que eu, torcedor passional, até gostava disso às vezes. Eu lembro que eu sentia falta disso na segunda passagem dele, sabe? Eu falava assim, meu Deus, o Renato de 2010 tinha tirado esse cara de campo já. Aí o outro Renato parecia já mais maduro, mas não, vamos ver, calma, espera. Então ele vai mudando. E agora eu noto uma mudança no Renato, que eu não sei se é uma mudança do Renato por conceito, se é uma mudança do Renato porque a nova direção deu alguma letrinha para ele nesse sentido, ou se é uma mudança do Renato, que não é do Renato a mudança, mas é que é da qualidade das peças que o Grêmio está oferecendo para ele. O que eu quero dizer com isso? Sempre se falou que o Renato tinha uma implicância com estrangeiros, né? Não é que ele tenha implicância, ele já se defendeu sobre isso, eu até concordo com a defesa dele. Ele acha que, cara, ele não conhece muito bem os caras, os caras geralmente têm que se adaptar ainda ao futebol brasileiro, entender contextos, idioma, entender a malandragem, o árbitro e não sei o que. E, cara, o mundo gira, o bicho pega, a cabeça do treinador rola, ele não tem esse tempo todo, ele vai lá e bota o Thiago Santos, que ele sabe o que esperar exatamente, é um cara que entende do contexto e tal. Então, ele sempre teve um pouco essa característica, né? De, às vezes, deixar alguns estrangeiros no banco, não usar muito e optar por brasileiros, às vezes, até questionados. E agora, ele tá botando a gringaiada pra jogar, especialmente o Carbaixo e o Cristaldo, que a gente até ficou com receio de o Renato dar uma segurada muito grande, né? Os caras que custaram mais de 20 milhões cada um e muito bem recomendados e tal, né? E ele tá botando, cara, ele tá botando. E aí, eu não sei, repito, eu não sei se a direção deu uma letrinha no Renato no sentido de, cara, a gente gastou 50 milhões nesses dois caras aí, Renato, a gente tem que botar esse cara pra jogar. Depois, lá na semifinal da Copa do Brasil, tu achar que é melhor botar o Thiago Santos, aí tu bota. Mas agora, vamos botar esses caras. Não sei se a direção disse, não sei se o próprio Renato olhou pra esses caras e falou, opa, aqui tem bola, aqui eu vou botar, né? E em outros anos ele não botava porque, sei lá, o gringo em questão era o Mirales, era, sei lá, pensem no outro aí, que talvez o Renato olhava e dizia assim, nossa, isso aqui não vai rolar, né? O Campas, o próprio Campas, né? É um cara que a gente vê ali que não se entende não botar ele toda hora e tal. Ou se é uma mudança de Renato de conceito, cara, não, vamos botar, é começo de temporada. Eu sei que é começo de temporada e agora é hora dos testes e de entender, mas o Renato muitas vezes não botava gringos em começo de temporada também, né? Então agora tá diferente, tá diferente e na minha opinião tá pra melhor. E aí, tem até uma curiosidade aqui, né? Que o Renato falou na entrevista, eu ouvi a coletiva aqui agora, antes de gravar, e ele disse, ele já tinha repetido isso em outra coletiva, na verdade, que, ah, e o Vila Sante, né? Todo mundo fala do Vila Sante, porque o Vigia Sante, porque ele tinha ido bem no passado. É um cara que é interessante até, assim, eu não acho que é espetacular, mas é super cumpre, assim, e tal. Pra elenco, talvez, não sei se precisa ser titular e tal, mas de repente até, enfim. E é um cara que não tem jogado, né? E o Grêmio tem um limite de estrangeiros estourado ali, claro que o Campas tá pra sair, isso é outro assunto, mas ele não tá usando, né, o Vila Sante. E aí, ao ser questionado, ele diz assim, não, mas é que tem jogadores como ele que eu já conheço, então eu tô botando os outros que eu não conheço pra ver, pra entender quem é quem. E faz total sentido. Só que, assim, por outro lado, tem um monte de cara que ele conhece que tá jogando, que ele conhece muito bem, né, o Tassiano, o Thiago Santos tem entrado direto, né, talvez porque ele veja uma característica no Thiago Santos que ninguém mais tem, um cara meio, aquele cão de guarda, meio, ah lá, antiga, assim, né. Por algum motivo ou por outro, tem caras entrando e o Vila Sante não. Eu tô achando isso um pouco estranho, sabe? Eu sei que ele conhece o Vila Sante, isso não é papo furado, mas, assim, né, ou ele quer deixar o cara baixo com mais rodagem, porque ele considera que é a mesma posição, e, enfim, pode ser que até a justificativa dele seja 100% verdadeira, e na hora que o bicho pegar, o Vila Sante vai ganhar mais chances, vai participar mais, pode ser, mas, assim, é interessante, sabe? E é um novo Renato, nesse sentido dos gringos, a gringaiada tá jogando, então não é por esse motivo que o Vila Sante tá sendo sacado, até porque no lugar dele tem gringos jogando, né. Então, enfim, fiquei refletindo sobre isso aí, sei lá, vamos ver, vamos acompanhar, não sei se não tem também negociação pra chegar pro Vila Sante, se o Grêmio até teria interesse em negociá-lo ou não, não sei de nada, vamos acompanhar. E pra fechar o vídeo, né, falar do outro craque, do craque Luicito, cara, nem tem muito o que falar, né, acabou com o jogo de novo, um jogo que, como eu disse, o Grêmio se impôs, o Grêmio é melhor, mas tem as suas dificuldades físicas, e não sei o quê, o cara meteu um gol de centroavante, de cabeça, né, e o outro que, né, o zagueirinho Lacerda lá, o zagueirinho, desculpa, é forma pejorativa de falar, né, o zagueirão Lacerda, bobeou na frente dele, cara, e bobear na frente de Luiz Soares, é isso que acontece, é isso que acontece, e é isso, e é pra isso que serve centroavante, ele é um centroavante com C maiúsculo, mas falando sério aqui, claro que é só gauchão, é só começo de temporada, blá, 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 mas assim, uma coisa precisa ser dita, todo mundo passa o pano aqui, porque falta ritmo ainda, falta entrosamento, falta não sei o quê, o gauchão tem as suas, né, as suas casquinhas de banana, não sei o que lá, a galera do interior vem mordendo, vem fazendo Copa do Mundo, todos aqueles poréns que a gente já sabe, e o cara tá fazendo, o cara tá fazendo, mesmo com o time desentrosado, mesmo ainda errando passe ali, no toco e me voe ali com seus companheiros, mesmo ainda não entendendo bem, como é que o fulano cruza, como é que o Beltrano infiltra, ele tá fazendo, ele tá fazendo, e assim gente, não é pouco que ele tá fazendo, tá, ele tá fazendo, se ele estivesse fazendo a metade do que ele tá fazendo, a metade, eu acho que daria pra dizer assim, o Soares tá bem, o Soares tá dando resposta em campo, o cara fez 5 jogos, e 7 gols, e 1 assistência, 5 jogos, 7 gols, 1 assistência, e 1 título, é isso, cara, ele começou a jogar no Grêmio, no dia 17 de janeiro, nós começamos agora, fevereiro, ele já tem 7 gols, não é pouca coisa, no único jogo que ele não fez gol, ele acabou ainda dando uma assistência, tipo assim, cara, todos os jogos, em algum momento, a partida se passou, a definição da partida passou, em algum momento, pelos pés de Luiz Soares, não é que isso seja bom, isso é muita coisa, isso é muita coisa, e como eu disse, não precisava, ele também tem que se entrosar, ele também tem que entender, não é nem o futebol brasileiro, é o futebol gaúcho, que é uma outra particularidade, é o interior gaúcho, como é que os caras jogam e tal, tem ritmo de jogo, tem tudo que a gente sempre fala, seria até normal, o Soares começar uns 3, 4 jogos, meio perdido ainda, errando um gol, e pouca chance para ele, e porque o time do Grêmio, também não se encontrou, seria muito normal, seria muito normal, eu estou passando um pano aqui, de algo que nem aconteceu, sabe, mas não cara, tem tudo isso, tudo isso que eu estou falando, existe, está posto, e o cara meteu 7 buchas, em 5 jogos, olha, claro que tem muito ano pela frente, tem muito adversário melhor pela frente, para a gente realmente entender, até onde vai o Luiz Cito, com a camisa do Grêmio, mas, ele está jogando contra quem ele está jogando, e o resultado está sendo, muito, muito, empolgante, eu não diria satisfatório, eu diria, empolgante, feito, era mais ou menos isso, falou, abraço. e aí, eu faço, eu faço, A CIDADE NO BRASIL